Bem pessoal, estou com um dilema aqui agora, que é o climatizador. Eu não achei lugar para pôr ele reto em cima do teto, por causa que vai atrapalhar abrir geladeira, porta de armário. Então eu não sei se ele pode ser instalado nessa posição. O único lugar que eu achei, daria certo ali. Então o que eu estou pensando? Eu vou fazer um suporte, já estou até com a barra de metalão aqui. Eu vou fazer um suporte aqui de metalão, para deixar ele no nível assim, entendeu? Deixar ele envelado. Não sei se vai ficar bom, mas é a única solução que eu encontrei. Eu vou dar um jeito de descer essas mangueiras aqui, escondidas, escondidas aqui por dentro, para não impor o tanque. O reservatório de água. Estou pensando em adaptar ele aqui, ele vai ficar escondido por baixo, por baixo aqui da pia, do fogão, da geladeira. Aí eu dou um jeito de descer essa mangueira aí. Eu acredito que vai ficar até melhor, porque vai ficar na sombra a água, né? A eficiência dele vai ser bem maior, para refrescar aqui dentro. Vou achar um lugar, um suporte certinho para pôr esse reservatório. Eu quero já deixar uma saída de água, uma torneira aqui, alguma coisa para abastecir ele, para não dar trabalho. Porque se você ficar toda hora enchendo isso aí também não é fácil não. Então já da própria água da caixa, da água que vai ter aqui em cima, já vou lá, abro a torneira, enche, né? Está de 16 litros. É prático. Meio da noite precisa encher. Se ele acender, porque o painel dele aqui é bem legal, quando a água está acabando, tem um sensor que avisa, né? A avisa aqui que tem que pôr água. Esse aqui é um climatizador da Climatizar. Modelo envolve 24 volts, eu vou colocar. Todo sistema meu vai ser 12 volts. Apenas um climatizador que eu vou colocar 24 volts. Porque eu acredito que na estrada se der problema tem mais peça, porque a maioria dos caminhões usam 24 volts. Apenas uma sugestão minha, né? Não sei se isso vai ajudar em nada, mas eu vou usar. É isso aí, um vídeo de encurdo que eu fiz aqui. Depois eu vou postar o vídeo dele pronto. Então vocês vão acompanhando aí, certo? Não sei se eu vou conseguir filmar soldando ali, mas eu vou tentar. Aí se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Depois eu vou postar a instalação dele, como instala. Nunca instalei, mas eu acredito que eu consigo. É simples. Isso aí não é bicho de sete cabeças, não? Qualquer um pode instalar. Certinho, gente? E vamos que vamos, né? Tchau. Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Das informações que eu passei, né? Pode ser que faltou alguma coisa, mas se faltou, vocês deixem o comentário e perguntas que eu estarei respondendo assim que possível, né? E assim, assiste os vídeos todos, os anteriores, né? Assiste os futuros vídeos que eu vou postar. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho que você vai ser notificado dos vídeos. É muito simples fazer o motorbonto, certo? Eu estou perdendo algum tempo, claro, né? Porque eu nunca fiz, né? Não sou nenhum profissional. Mas os erros assim que eu estou encontrando, eu estou eliminando e já estou postando do jeito que vai dar certo. Entendeu? Para você não perder tempo. Claro que pode acontecer algum imprevisto, né? Algum contratempo. Mas se acontecer, que eu vou começar a viajar com ele nos próximos meses, né? E se acontecer algum problema, eu vou estar postando e manter você informado. Ó, não faça isso. Isso aqui não deu certo, né? Eu estou modificando, vou modificar, né? Gente, você vai estar informado. E eu estou procurando usar sempre a melhor forma possível de fazer, economizando. Porque pagar a mão de obra, sabe, está muito complicado, né? Então, gente, se inscreve no canal, certo? Ative o sininho que você vai receber o melhor conteúdo sobre como fazer seu motorhome, né? Seu camper, né? Porque na verdade eu estou fazendo um camper. Aquela carroceria intercambiável que você, na hora que você não estiver viajando, né? Talvez você precisa da caminhonete, quer uma caminhonete. Aí você vai lá e retira, né? Deixa guardadinho. Usa a caminhonete normalmente. E depois, vamos viajar. Vamos sair no final de semana. Você vai lá, né? Rapidinho. Meia hora você já fixa e pega a estrada. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vocês me desculpem, né? Porque eu não sou um editor de vídeos. Eu não sou um editor de trabalho sozinho. Eu mesmo tenho que filmar, né? Claro que tem muito erro aí. Mas acho que dá para vocês terem uma noção, certo? Se vocês encontram algum problema aí, né? Não precisa ficar com vergonha. Posta aí e deixa os comentários para me tentar melhorar nos próximos vídeos. Certinho, gente? Pessoal, vamos lá então. Tchau. Te vejo no próximo vídeo, hein? Te vejo no próximo vídeo.